Oi, vim correndinho fazer uma visita pra você, tava com saudades, dizer que eu te amo, que eu nunca esqueço de você, que você está sempre presente em minhas orações, viu? E agradecer essas lindas mensagens que você me envia, muito obrigada de coração, eu te amo muito, joia rara, um beijo, não esquece Deus, viu? Tchau! Tchau!